E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo bacana, hein? Essa vez eu vou fazer a indicação do meu canal Santana R2, hein? É de games. Sabe os jogos que eu ganho através do aplicativo? Totalmente grátis os jogos. Então, eu fiz a campanha do Ghost Reco, Futurisider. Jogo bacana, hein? No começo sou noob, porque você sabe como é que é, né? Aí agora, o fera no jogo. Bacana, já salvei, hein? Então, tá a gameplay completa do jogo no canal Santana R2. Dá uma passada lá, assiste o jogo. Bacana, hein? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Beleza? Dá uma forcinha lá, pessoal. Se inscreve e curta o vídeo, beleza? Fui! Vamos lá, vamos lá. Se você tem uma killa, faça quieta. Quando você está em um número... Ambos, se você está em um lugar! ...e o mais avançado arsenal que está em sua disposição... ...Fighting fair... Sensor deploiado. ...e não é uma opção. Em um lugar de AR. Tchau, tchau!